Gente, olha esse prato, Almir! É essa a receita de hoje? É essa a receita de hoje, que é o coffee de pato com chantilly de manga. Você quer aprender essa receita? Vão comigo que eu vou te ensinar. Então agora nós vamos aos ingredientes. É manga, manteiga, pimenta rosa, vinagre, gengibre, cebola, alho, pimenta dedo de moça, açúcar demerara e o suco de limão. E o confit de pato. Esse confit de pato é feito lá na loja. Faço ele no sous vide e deixo pronto. Embalaginha com dois confits, cada embalagem. Maravilhoso, já tá pronto. É só você tirar dessa embalagem, colocar numa refratária e levar ao forno pra dourar. É só isso. Muito simples. Gente, então essa receita é boa, hein? Nós vamos fazer a receita do chantilly. Que coisa chique, chantilly de manga. É assim que fala, chantilly de manga. Nossa, agora essa daqui é só levar no forno? É, enquanto ela fica lá dourando, a gente finaliza o chantilly de manga pra servir junto, que é muito gostoso. Quer dizer que se eu for lá na loja, é só eu comprar esse pacotinho aqui. Só esse pacotinho. Por aqui e levar no forno. Levar no forno, só isso. Gente, confit de pato, é chiquérrimo. Vamos pro forno, então. Bom, então o azeite, a manteiga, a cebola. Lembra, né? Que nós temos que dar uma dourada primeiro na cebola. Você sabe que pra aprender, Almir, tem que falar muitas vezes. Uma não é o suficiente. Gente, pensa numa fumaça cheirosa e boa. Agora nós vamos entrar com o alho. Olha lá. Sempre cebola e alho primeiro, antes de tudo. É, o gengibre nós já temos que colocar também. Aqui nós já entra com o açúcar. Vamos dar uma pequena soltada no açúcar. Qual que é a proporção? Ah, é como se fosse duas colheres de açúcar, mais ou menos. Pra você ter uma base, assim, né? É que assim, ela vai dar uma adocicada no prato, né? Porque aqui ainda a gente vai entrar com limão, com vinagre, né? Então vai dar a acidez que a gente precisa. Umas duas colherinhas de limão. E o vinagre também. Umas duas colheres de vinagre. O açúcar vai virando um caldo, assim, né? Caldo grossinho e tal. E aqui a gente entra com a manga. É importante lembrar, às vezes a gente fica olhando a receita aqui e se perde, se perde. Se perde, é. Vai lá na loja, vai lá na loja, busca os produtos que você precisa. Melhor aí na loja. É. Almir, você fica lá na loja? Fico lá na loja todos os dias. Eu tô lá. Depois eu chegar lá e falo, eu quero falar com a Almir. Eu tô lá. Todo dia? Todo dia, eu tô lá. Bom. Período da manhã é a certeza. A tarde. Isso que eu ia te perguntar, porque a loja fica 12 horas. É, eu vou lá no período da manhã, fico até as 13h30 lá. Depois eu vou pro meu almoço, né? Ninguém é de ferro, tem que comer, né? Ninguém é de ferro, você tem que comer. E aí eu volto por volta das 3 horas, das 15 horas, as 14 horas. Gente, eu fico até 19h30. Aí eu fico até 19h30. Gente, eu achei o máximo. Eu acho que eu não conheço nenhum lugar que fica. Talvez shopping center. Shopping center fica do trabalho a 12 horas. Mas fora isso, você abre 7h30 da manhã e vai até 19h30 todo dia. Inclusive sábado. Aí fala assim, ah... Não, no sábado não. Sábado é outro horário. Sábado também, mesmo horário. Dá 7h da manhã às 19h30? É, dá 7h. Ô gente, quem não quiser fazer banquete no fim de semana, é porque não quer, né? É porque não quer. É porque não quer. E tem, nós estamos lá. E as pessoas falam, mas por que o açougue vai ser e tal? Ah, tem que ir cedo. Porque nós temos que organizar tudo, deixar pronto pro cliente. O cliente tem que chegar lá, tá tudo organizado. Né? Ah, vocês são tão caprichosos, gente. É um capricho. É isso. E no domingo abre... 8h da manhã. 8h. Bom, vamos lá, gente. Tô vendo aqui que tem coisa nova. Ai, a manga vai desmanchando. Ela vai desmanchando. Agora nós acabamos de entrar com... Como é que chama essa pimenta mesmo? Essa é a pimenta rosa. Pimenta rosa. Pimenta rosa. Você tem lá na loja, no açougue? Tem também. Tem pimenta rosa. Se você precisar comprar lá, tem as coisas. Tem também. Pimenta dedo de moço. Essa daqui também é a gosto, né? É a gosto? É. Você pode colocar a quantidade que você gosta, não tem problema. Pra essa quantidade, tá bom. E aí a gente coloca uma pitadinha de sal. E um pouquinho de pimenta do reino também pra dar um aroma. Então, olha ali, agora o chutney já tá pronto. Ó, tá com a textura boa. Tá vendo? Como se fosse um purê. Fica, já tá no ponto já pra nós... Então, vamos lá tirar o pato também, que já tá o cofí de pato, que já tá pronto também. E vamos montar o prato. Já prontinho. Nossa! Você viu, é rápido. Olha o cheiro disso. Gente! Já fica pronto. Esse cofí de pato é só eu ir lá na loja, comprar o pacotinho, pôr no forno que ele vai ficar assim. Só ir lá na loja, vai ficar desse jeito. Você põe no forno, é 180 graus, ele vai ficar uns 20 minutos. É só você dourar ele e já tá pronto. Agora é aquela hora boa? A hora boa. Agora é a hora de você experimentar. Olha, Almir, você é um chefe de verdade, chique. Sabe que cofí de pato, eu só tive a oportunidade de ver em cardápio de restaurantes assim, chiquérrimos. Isso. Restaurante francês, é um prato francês, né? Prato francês. Meu Deus, olha isso. Aqui no nosso quadro com o chefe. Gente, agora o pato, olha essa carne. Olha. Hum, olha isso. Meu Deus. Você sabe que eu nunca comi esse chantilly, né? É. Você vai gostar, é muito bom. Vamos lá? Meu Deus. Que mistura de sabor, né? Que mistura de sabor. Isso, muito bom. Gente, maravilhoso. Almir. Ai, gente, tô dando conta nem de falar. Que mistura de sabor. Isso aqui é, gente, é receita de, de, desses chefes, desses restaurantes enomasos, que tem aqueles segredos. Você contou pra nós. Muito simples. Gente, maravilhoso. Almir, essa carne é maravilhosa. Tô encantada de pensar que eu posso comprar lá pronto e levar pra casa. Pode. E esse chantilly, nossa. Chantilly de banga. Chantilly. Isso. Eu tô falando chantilly, como se fosse chantilly. Não é chantilly, é chantilly. É uma mistura de sabores. Mistura, né? Tem vários ingredientes aí que conseguem chegar num ponto bom, né? Bom, quem tiver a receita, acaba por aqui, nesse momento. Mas lá no nosso canal, dá pra assistir de novo. Dá pra assistir de novo. Pra ir pra voltar ou ir lá pra loja, né? Ir lá pra loja. Tem todos os produtos lá já prontos pra você chegar e finalizar em casa. E se você precisar também de um delivery pra fazer entrega, nós temos lá todos os dias da semana. A qualquer hora, você pode ligar pra nós. Nós estamos lá das 7 da manhã até as 19 horas, todos os dias, de segunda a sábado. De domingo e feriado, das 8 às 13 horas. Na Avenida Brasolaé Costa, 2019.